SBT Meio Dia de Volta e o nosso bom vivã Léo Coelho está em viagem, mas deixou uma entrevista muito bacana com o catarinense que levou o projeto Elefante Pareide aqui de Santa Catarina para a cidade de São Paulo. Começou no dia 1º de agosto e vai até o dia 30 de setembro a maior exposição de arte a céu aberto da cidade de São Paulo. E a gente está recebendo aqui Giovanni Pazza, ele que é o cara que está levando esse movimento cultural. E geralmente Giovanni, a gente recebe muita coisa do eixo Rio-São Paulo, dessa vez nós catarinenses estamos exportando uma ideia que veio lá de fora, mas que deu muito certo principalmente aqui em Floripa, né? Exato. Bom, a gente trouxe de fora do Brasil, né? A gente fez o primeiro evento em Floripa 2015. Que foi a Cow Parade? Foi a Cow Parade, a Cow Parade foi antes até, 2011. Em 2015 a gente fez uma Elephant Parade aqui, o evento deu super certo e aí o caminho natural foi ir para São Paulo. Agora é impressionante o movimento dos dois bichinhos, como são diferentes. A Cow Parade é algo muito bacana, mas a Elefante Parade ela surpreende pela paixão, pelo magnetismo que os elefantes possuem, né? Sim, como a gente trabalhou com os dois, a gente tem bem essa comparação, assim. O quanto os elefantes impactam muito mais as pessoas, assim, tem um apelo muito maior. As pessoas que saírem de Santa Catarina e forem até a cidade de São Paulo, vão encontrar os Elefantes Parades aonde? Olha, tem Elefante por tudo quanto é lugar em São Paulo. A Avenida Paulista é 85, é o maior evento de arte ao ar livre que São Paulo já teve, então a gente está bem orgulhoso de sair daqui para São Paulo e fazer um evento desse tamanho. Então tem Elefante na Oscar Freire, na Paulista, na Faria Lima, no Parque Birapuera, então quem for para São Paulo vai dar de cara com o Elefante, com certeza. Uma coisa muito bacana desse projeto é que ele encerra com um grande leilão beneficente. Como é que vai acontecer isso em São Paulo? Então, o evento segue até setembro, em outubro a gente tem um leilão beneficente e ali vem a parte social, né? Toda a parte anterior é mais marketing, impactar as pessoas, mudar a paisagem urbana e a parte social vem com o leilão. E aí, no leilão, todas as obras vão ser leiloadas e o dinheiro vai para a filantropia local, para a preservação dos elefantes, que é a causa inicial, e para os artistas também. Bom, se você for sair de Santa Catarina até a cidade de São Paulo, você vai se surpreender, 80 elefantes espalhados pela cidade e com o dedo de um catarinense. O Giovanni Pazza, que nasceu em Santa Catarina, na cidade de Corupá, mora em Floripa há muito tempo e levou essa ideia para São Paulo e os paulistas compraram com muito amor, né? Sim, impressionante como o pessoal recebeu bem. A gente está com quase 40 empresas apoiando, tem várias multinacionais, empresas mundiais apoiando, então foi muito bem recebido, a gente está bem feliz. Obrigado pela sua vinda. Valeu. Para você de casa, então, quando for visitar São Paulo, lembre-se que tem Santa Catarina nesse conceito da elefante parede. Léo Coelho, hoje no SBT Meio Dia, com uma entrevista bem especial para você.